Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, quando a gente faz a criação de um pendrive bootável utilizando um ventoi, a gente faz aquele processo de instalar o ventoi no nosso pendrive, o pendrive ele fica formatado, ele fica segurando as configurações do ventoi. Quando a gente não quer mais usar o ventoi no nosso pendrive, a gente já montou o pendrive bootável, já fez o que tem que fazer no pendrive e a gente quer voltar o nosso pendrive normal, a gente precisa tirar o ventoi que está no nosso pendrive, senão ele vai ficar assim, ventoi todo configurado para ser um pendrive bootável. Então a gente vai fazer o processo agora de desinstalar o ventoi do pendrive para o pendrive voltar ao normal. Então o processo é super simples, você vai conectar o pendrive que está com o ventoi, que você montou com o ventoi, conecta no computador, abre o ventoi novamente, agora você vai vir aqui, opção, o meu está em português, então você pode mudar a linguagem aqui para português, BR é super fácil, português brasileiro. Agora a gente vem aqui em opção e a gente vem aqui, limpar o ventoi, está vendo? Clica aqui em limpar o ventoi, ele fala que tudo que está no pendrive vai ser apagado, você confirma, sim, sim. E pronto pessoal, agora vamos aguardar aí, ele vai remover a configuração do ventoi que está no nosso pendrive. Vai aparecer esses pop-up, essa janelinha aí, e principalmente essa daqui, formatar o disco. A gente formata, tá? Clica aqui em formatar o disco, deixa aqui no padrão NTFS mesmo, ou pode ser FAT32, mas para o Windows pessoal, eu gosto de deixar o NTFS, porque aí você consegue colocar arquivos maiores no pendrive. Ó, NTFS, capacidade do pendrive aqui normal, formatação rápida, iniciar, iniciar, dá ok. Aguarda mais um pouquinho. Só mais um tiquinho, não demora não, tá pessoal? É um processo rápido. Vamos aguardar mais um pouco, a formatação concluída, ok. Agora a gente pode fechar aqui, eu esqueci de dar um nome, tá? Se quiser dar um nome para o pendrive, você pode dar aqui também, ó, beleza? Vou clicar aqui em fechar, vou lá em este computador, e pronto, ó, unidade USB, novinha, aqui com a capacidade do pendrive, sem o Ventoy, agora sim, um padrão, né? Um pendrive padrão aí, como qualquer outro, beleza? Então, é isso aí, é super fácil, tá vendo? Espero que tenha ajudado, se inscreva no canal, deixa o seu like, me segue lá no Instagram, meu Instagram na descrição do vídeo, vou ficando por aqui, um forte abraço, falou!